Vem amigos da Rede Globo, aí está ele Ernesto Araújo, ele vai enrolando, ele vai gaguejando, chanceler, embaixador, não sabe o que é o que, parece nebreado pelo álcool gel, suas palavras não fazem mais sentido, ele vai dando voltas com a bola em campo, joga sem nenhum objetivo, joga para o lado. Casagrede, o que é isso, Casagrede? É, ele fala grosso com a oposição, quando estava no poder, e agora está falando fino nessa feira, nem falando, ele está basicamente gaguejando mesmo. E aí vai gaguejando, ele que não tem nenhuma intimidade com a máscara, a máscara vai caindo, seus argumentos vão cair por terra. Ele não sabe mais o que fala, gesticula ao Léo. E aí, Renan Calheiros, que está jogando mais à esquerda do que o Randolph, vai fazendo sua pergunta, ele que no show do intervalo está lendo perguntas de você, tuiteiro. Mande sua pergunta ali, o Randolph faz sinal. Quero ver o Twitter, quero ver. E aí, Renan Calheiros. O ministério da Saúde, o ministro...